E é forte, tá? Bora! É a tauista lá, é a tauista, tá? É a tauista, rapaziada! Donere, Donere, bora, 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 bora! Já caiu! É! Explode, filha da... Nope! Que isso? Explode, filha da... Nope! Que isso é isso? Apagou eu e o DDD explodiu ele! Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, tá aqui na minha live! Eu fiquei... E isso daí?